Olá, você que nos assiste aqui pela TV Legislativa está começando mais uma edição do programa Fala Vereador, o meu convidado hoje é o Maurício Golbo, que já foi suplente aqui na Câmara Municipal de Blumenau mas agora chega na condição de titular para os próximos quatro anos, na eleição do dia 15 de novembro Maurício Golbo teve 2.231 votos, prazer tê-lo aqui conosco, Maurício Viu, Maria, é uma alegria muito grande em poder retornar à Casa Legislativa da nossa cidade de Blumenau pra mim é um orgulho muito grande, participei de três eleições, 2008, 2012 e 2016 como suplente tive a oportunidade de assumir um período em 2009 por 30 dias e um período de um ano em 2013 então é uma alegria muito grande agora, tendo a oportunidade de representar a nossa comunidade do grande Garcia e de toda Blumenau Vereador, nessas três participações nos pleitos, qual foi a mais complicada? Essa última em razão da pandemia ou as outras? Como é que você define essas três eleições? Olha, eu defino essa eleição que eu tive êxito agora em 2020, uma eleição muito difícil não só pra mim, pra todos os candidatos que foram candidatos a vereadores até mesmo candidatos a prefeito, onde Blumenau teve 12 candidatos a prefeito então é uma eleição muito difícil, uma eleição com pandemia, onde meu filho também teve Covid foi um momento muito difícil pra nós também da família então assim, e digo pra você, você que está nos acompanhando, pessoal da TVL que conhece o Maurício, o eleitor Minosso, e você que está nos acompanhando o eleitor que foi pra urna foi um eleitor fiel porque conhece o nosso trabalho, os nossos princípios família, dedicação e empenho Agora, eu fiz essa pergunta relacionada a esse ano atípico por conta da pandemia e se comparado com as duas eleições anteriores aonde o senhor concorreu, mas ficou na condição de suplente e essa vez é eleito porque ela teve um diferencial como em tudo, na vida e isso não é uma coisa de Blumenau do Brasil, é do mundo a doença, a pandemia, ofuscou muitas coisas Sem dúvida, porque o eleitor e a comunidade e o perfil nosso como gestor público nesses mais de 20 anos o que que é? as pessoas estão carentes de você dar um abraço de poder cumprimentar de poder conversar então assim, foi uma eleição muito difícil fizemos visita? fizemos visita sim mas sempre respeitando isolamento, usando máscara, álcool em gel então foi uma eleição muito difícil não só para mim mas foi para todos foi uma eleição difícil mas as pessoas entenderam o nosso o nosso recado lógico também que era que muitas pessoas que não foram também votar no dia da eleição quase 70 mil pessoas em torno de 68 ou quase 70 mil pessoas 27% da eleição isso no primeiro turno no primeiro turno quase 27 a 30% de abstenções então isso foi um fator também que levou a situação que o Brasil que o mundo está passando com relação ao Covid o senhor se comparado as três eleições cresceu na votação estabilizou? na verdade é assim na última na eleição de 2016 eu até fiz mais votos do que essa eleição olha só não só eu foi uma eleição aquilo que você colocava aqui uma eleição diferente que a maioria do que foram candidatos que já que é inclusive que concorreram a reeleição que na última eleição em 2016 tinha uma quantidade de votos esse ano até baixou pela metade devido até a situação que o mundo está passando com relação ao Covid só que esse ano foi uma eleição diferente porque em 2016 nós tínhamos a coligação esse ano não tínhamos a coligação onde na última eleição de 2016 eu fiz 2.385 votos inclusive vereadores que estão nessa legislatura pelo fato de ter a coligação em 2016 fizeram votos até menos do que eu e tiveram a oportunidade de assumir porque tinha o fator da coligação e teve nessa linha de raciocínio só para acrescentar um detalhe a mais com o maior número de candidatos também a vereador nessa eleição muito bem colocado na última em 2016 nós tínhamos 197 candidatos a vereadores e essa eleição nós tivemos 373 eu creio que mais ou menos esse número então foi uma eleição diferente muito difícil não só para mim como para todos que participaram desse processo depois de duas tentativas na terceira então o senhor consegue votos suficientes para ser um dos representantes do povo aqui na Câmara Municipal de Vereadores Maurício Gol o senhor é natural de Blumenau crescido no Grande Garcia sim eu sou natural de Blumenau nasci ali na rua Santa Maria pai do progresso há 57 anos da família Gol tanto da família Gol que também tem um gosto pela política inclusive primo do meu pai Vitorino Gol que foi foi até candidato a vereador mas não teve êxito o meu avô da família Rífio uma liderança Francisco Rífio também foi uma liderança só que não foi candidato a vereador mas era uma liderança do MDB tanto parte do meu avô como também parte da família Gol então está um pouquinho no meu sangue esse gosto de ajudar as pessoas de poder compartilhar isso com as pessoas estou no trabalho comunitário desde 96 comecei meu trabalho comunitário no Castilho Garcia Jordão como diretor de patrimônio e de lá pra cá não paremos mais sempre ajudando a nossa comunidade participei de três eleições e na quarta agora teve êxito a comunidade entendeu a nossa a nossa mensagem e também esse ano foi uma eleição também de trabalhar muito nas redes sociais o que faltou talvez em 2016 nós conseguimos fazer mostrando para a comunidade o que foi feito nesses 20 anos de trabalho comunitário não só no Garcia mas sim para toda Blumenau porque se você faz um trabalho no distrito do Garcia onde eu tive oportunidade de assumir em 2014 2016 e 2019 2020 é um trabalho para Blumenau e esse envolvimento com a comunidade está no DNA da família sem dúvida Minoso e você que está nos acompanhando sabe do nosso envolvimento dos princípios de poder de poder ajudar de poder ajudar a nossa comunidade e posso falar para você e você que está nos acompanhando olha eu poderia até escrever um livro isso é um desafio para as pessoas acompanhar um pouquinho o nosso trabalho a nossa trajetória a nossa trajetória e posso falar também para você e você que está nos acompanhando associação de moradores sendo conduzido ao cargo de presidente por seis mandatos consecutivos nunca teve uma chapa de oposição mas deixando um trabalho deixando um legado não só do Maurício mas das pessoas que passaram através da diretoria que nos ajudaram não só a família do Maurício mas sim as famílias que contribuíram associação de moradores a APP da escola Padre José Maurício onde fui reeleito por três vezes como presidente através da diretora hoje Simone Zaias a DUS que foi diretora um desafio também para nós sempre pautado nos princípios ajudando a nossa comunidade o Conselho Local de Saúde é sempre ajudando a nossa comunidade no próprio Clube de Castilho Garcia Jordão também no próprio Canto do Rio ajudando o esporte amador ajudando a escolinha de futebol sempre ajudando a nossa comunidade e o senhor esteve também a serviço da Intendência eu falei aqui há pouco do Grande Garcia porque contempla os bairros da região sul da cidade verdade então tive eu tive a oportunidade Minúcio de ser convidado por dois prefeitos no primeiro onde o primeiro desafio foi em 2000 2014 a 2016 um convite do prefeito Napoleão Bernardes para mim assumir o Distrito Garcia um convite também do PSDB o qual estou filiado ao PSDB há 14 anos depois o prefeito Mário também assumindo agora a prefeitura como prefeito me fez o convite para retornar ao Distrito assumindo em 2019 a 2020 então para mim é uma alegria muito grande de poder representar a nossa comunidade do Grande Garcia e também digo para você até o Adriano fazia essa pergunta para mim há quantos vereadores foi eleito no Grande Garcia foi o único vereador eleito do Grande Garcia é uma responsabilidade muito grande em representar não só a comunidade do Grande Garcia e sim toda Blumenau porque são 35 bairros 35 bairros estamos à disposição o Maurício não só ganhou voto no Grande Garcia e sim em toda a cidade de Blumenau Maurício Gol esse envolvimento no trabalho comunitário essa liderança comunitária que o senhor exerceu exerce até hoje até que ponto te dá conhecimento bagagem para exercer aqui o cargo de vereador o que isso contribui primeiro a experiência de ter passado aqui pela Câmara em 2009 por 30 dias e um tempo maior em 2013 um ano ficando na Câmara e também conhecer o executivo o período que eu estive no distrito 2014 a 2016 e também de 2019 a 2020 experiência porque já conheço o legislativo esse é o nosso papel em ajudar a nossa comunidade eu fazia pergunta relacionada a demanda da comunidade por o fato do senhor ter esse envolvimento com a comunidade estar próximo dela certamente sabe do que essa comunidade precisa pode ter certeza você morador do Grande Garcia inclusive agora na parte da manhã estivemos em alguns pontos são pontos lógico o papel do vereador qual é o papel do vereador é legislar e fiscalizar mas o papel do vereador também é de estar presente na comunidade e eu sempre esse sempre foi o nosso papel sempre ouvindo a comunidade sempre presente na comunidade e são às vezes algumas ações pequenas desde a manutenção desde um acesso a uma via desde uma uma acessibilidade mobilidade urbana é passeio público essas ações nós conhecemos e outra deixar as pessoas o que que o que que as pessoas solicitam coisas pequenas o que que é manutenção deixar o bairro mais bonito a cidade mais bonita o quanto o tempo que eu estive no Distrito Garcia você morador sabe que é quanto o Distrito está o antes e o depois eu tenho eu tenho prova disso através de fotos esse cuidado que nós temos que ter é não só com o Grande Garcia e sim toda Blumenau vereador nós vamos fazer um breve intervalo depois retomamos essa conversa fechado fechado Maurício Gol eleito vereador para a próxima legislatura aqui em Blumenau o fala vereador dá um tempo faz o intervalo e logo logo estaremos de volta até já é da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer todos os dias todas as horas conseguimos fazer da tristeza a nossa superação das conquistas o nosso objetivo a Câmara Municipal faz parte dessa história na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje sempre sua cidadania Câmara Municipal de Blumenau fazendo parte dessa história estamos de volta na sequência do programa fala vereador entrevistado hoje é o Maurício Gol eleito vereador para os próximos quatro anos 2021 2024 com 2.231 votos 1,43% o índice de aproveitamento nessa eleição do vereador eleito vereador o senhor já dizia aqui na primeira parte do programa sobre a sua origem a sua linha de atuação o senhor certamente como nasceu se criou na região do Grande Garcia lá no Progresso estudou por lá também qual foi a primeira escola eu estudei no Pedro II uma escola municipal ali na rua Helmut Gó e a minha formação é técnico em manutenção eu trabalhei trabalhei 12 anos na Artex hoje Coteminas eu trabalhei 23 anos na Cremio na área de manutenção eu comecei no setor de fiação e trabalhei na parte de beneficiamento a minha formação é técnico em manutenção então hoje eu sou casado tenho 57 anos casei com a Solange Maria Gol que é da família Hayden ali da rua Rua Barbosa mesmo a família tenho dois filhos o Tiago de 22 anos a minha filha Licele de 28 anos então sou morador dali tenho um grande carinho pela região do Grande Garcia também quero compartilhar com você Minosso que em 2014 em 2013 quando eu estava na Câmara eu tive a oportunidade de conhecer a caminhada da Vila Topava e depois em 2014 nós conseguimos sensibilizar o prefeito Napoleão e o próprio Ricardo ex-secretário de Turismo Ricardo Stoddick que fez um bom trabalho também trazendo a primeira caminhada das nascentes na região sul o qual você conhece o qual eu tenho um grande carinho por aquela região trazendo a primeira caminhada das nascentes aqui para a região sul valorizando a comunidade valorizando o comércio local da nossa região a propósito só um parêntese vereador tanto a região da Vila Topava como a região lá da da Nova Rússia é uma região que a natureza contempla sem dúvida é um local que eu tenho um grande carinho e conheço cada morador que mora lá porque temporada de verão tomar banho no rio até a gente nasceu e se criou ali não tem como você não aproveitar dessa dessa natureza ali da região da Nova Rússia a cidade de Blumenau é linda por natureza mas tem alguns pontos como esses mencionados que a natureza ainda se faz presente tanto na fauna como na flora lugares muito bonitos vereador e o que que te levou para a política bom o que me levou a política é lógico uma pela talvez está nesse DNA por parte do meu avô e por parte da família Agol é o que me levou a política inclusive quando eu comecei em 96 no Castigo Garcia Jordão bom eu nem estava filiado tanto é que na verdade quando eu assumi a associação de moradores em 2001 eu também não estava filiado eu fui me filiar ao PSDB em 2006 olha só muitas pessoas quando comecemos um trabalho lá em 96 2001 ah porque tem algum interesse e eu eu percebi no trabalho comunitário que você tem a oportunidade de transformar o sonho da comunidade em realidade e são pequenas ações eu quero falar compartilhar com vocês uma situação a mesma coisa associação de moradores que quando nós assumimos associação de moradores não tinha um terreno não tinha uma sede não tinha nada e nós conseguimos nesses 12 anos como presidente da associação conseguimos dois terrenos nós conseguimos construir uma sede uma área de 500 e poucos metros quadrados então porque isso é um sonho as pessoas nós conseguimos é é fazer ou mostrar para a comunidade que isso é possível através do que? de trabalho dedicação empenho não só eu cito aqui associação associação de moradores muitas coisas nós conseguimos através da mobilização através da política envolvendo associação de moradores participando das reuniões na câmara de vereadores conversando com os deputados conversando com os vereadores conversando com as lideranças melhorando a vida não só das pessoas que moram na região do progresso e sim de Brunmenau porque nesse período da associação de moradores nós conseguimos olha só nós conseguimos pavimentar em torno de 12 ruas através da associação de moradores o que que é? isso é mobilização é participação da comunidade então por isso o gosto da política é de poder transformar as vidas a vida das pessoas em poder ajudar as pessoas na questão da mobilidade na questão do lazer acessibilidade esporte cultura cultura que através da associação de moradores em 2006 associação nós conseguimos trazer o tinoco para cantar na associação de moradores depois Lio e Léo Pedro Bento Zé da Estrada Mocoque Paraíso Lourenço 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 Craveiro Cravinho As Galvão Juni e Julio olha só Raiz Sertão valorizando as pessoas valorizando a música sertaneja e outra valorizando a cultura não só do bairro mas sim de toda Blumenau vereador o senhor esteve como dissemos na intendência do Garcia foi vereador por 30 dias aqui em 2009 depois em 2013 ficou um ano o senhor substituiu na época o Marco Antônio Ivan Roski que foi lá para a secretaria um ano um ano o senhor já se ambientou bem a casa sem dúvida inclusive eu quero compartilhar com vocês e o pessoal que me conhece principalmente lógico que tive a oportunidade de assumir porque eu era o primeiro suplente em 2012 após a eleição e foi e foi esse convite para mim assumir a Câmara em 2013 porque o Marco Antônio assumiu como secretário de desenvolvimento social então quero aqui agradecer também ao Marco Antônio ao PSDB que deu essa oportunidade de poder transformar as vidas das pessoas cito aqui olha só tivemos a oportunidade através de um projeto de lei que foi eu através que a gente conseguiu ouvir a comunidade em 2012 na campanha em 2012 por quê? porque eu fui na casa da dona Yolanda Garcia lá da Nova Rússia moradora da Santa Maria lá no onde o ônibus faz o retorno eu fui na casa dela em 2012 e ela disse Maurício na campanha política pedindo o voto da família você quer fazer alguma coisa para o pobre para o agricultor tenta trazer o guia de transporte animal para o distrito do Garcia eu até então não conhecia essa situação mas fui buscar essa informação após o período eleitoral olha só já em 2012 fui conversar com o Maia da SIDASC que você conhece e nós conseguimos transformar isso através de um projeto de lei que foi que foi eu fui o defensor disso onde veio essa ideia lógico esse projeto veio do executivo para o legislativo onde os 15 vereadores em 2013 aprovaram onde hoje tem esse serviço no distrito do Garcia e no distrito da Vila Topavo isso é transformar as vidas das pessoas na questão da mobilidade acessibilidade que o pessoal que mora lá no Garcia lá na Nova Rússia não precisa mais se deslocar até a SIDASC no Saldo Norte eu me recordo quando o projeto tramitava aqui que a gente foi lá fazer uma reportagem sobre esse tema é muito bem lembrado Minoso e você é uma pessoa que eu tenho um grande carinho você trabalha na não só na TVL mas também na CBN que eu tenho um grande carinho também então assim você testemunha disso fizemos uma gravação com o seu Arnold Schmidt que veio a falecer inclusive com o gênero dele o gênero dele o Lorival Schmidt que na verdade esse era o pedido da comunidade olha só que bacana uma coisa simples que nós conseguimos transformar as vidas das pessoas e fomos também na casa da dona Yolanda Garcia lá filmando no pasto filmando o animal o pessoal os animais com brinco então esse foi o nosso papel em 2013 Vereador qual vai ser a sua linha de atuação claro que a sua fala aqui deixa transparecer o senhor praticamente adiantou como vai atuar no legislativo nos próximos 4 anos há uma meta uma prioridade a bandeira do vereador Maurício qual é? a bandeira do Maurício sempre foi ouvir a comunidade estar presente na nossa comunidade a nossa bandeira na questão da acessibilidade na questão da mobilidade na questão do esporte lazer turismo esse é o nosso papel de ajudar a nossa comunidade sempre pautado nos princípios família muito trabalho muita dedicação e muito empenho por falar em trabalho e aí tem a gente fala aqui das coisas boas da vida que o trabalho é uma coisa boa é a questão a razão da sobrevivência mas por vezes as pessoas trabalham a vida toda e numa hora às vezes menos do que isso perde praticamente tudo e o senhor conhece bem pelo manauense que é quando as grandes enchentes assolam a cidade e a região do Garcia por vezes e a história conta isso foi castigada e muito né muito inclusive também quero aqui relatar para você e para vocês em 2008 né inclusive eu estive à frente e foi uma base ali no Castilho Garcia Jordão como eu estava eu era coordenador de um grupo pessoal que estava ali ocupando espaço no clube de Castilho Garcia Jordão inclusive à frente da minha casa foi toda afetada ali os moradores ali inclusive próximo ali ao Lira Box tinha uma lanchonete que era baixinha lanches ali era o nosso ponto de encontro né onde era feito uma 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 refeição comunitária inclusive é toda a comunidade do Progresso Minô se você que está nos acompanhando é a comunidade do Progresso ficou isolada por nove dias ali porque caiu aquela barreira ali antes um pouquinho do posto na Rua Progresso inclusive é a ideia também futuramente é quem sabe é trabalhar isso fazer uma ligação é com a Rua Progresso ligando com a Rua Santa Terezinha isso na época já foi já foi comentado já foi discutido essa necessidade dessa ligação com a Rua Progresso ligando com o loteamento da Rua Santa Terezinha dando mais mobilidade lógico vamos torcer que não aconteça mais isso mas é uma situação muito difícil que não só eu passei como a minha família como as famílias passaram ali no ano de 2008 que foi dia 22 de novembro foi uma data inclusive no sábado da noite nós tínhamos um evento na Associação de Moradores que era a noite do pastel com bingo ainda tivemos que cancelar todo o evento ali da Associação devido a situação da quantidade de chuva que foi nesse final de semana o senhor lembra da tragédia de 2008 que atingia o Blumenau o Vale do Itajaí antes nós tivemos outras enchentes enxurradas especificamente na região do Garcia na Rua Belo Horizonte nos anos 90 Rua Barbosa São Boaventura muitas vidas foram perdidas naquele evento eu trouxe esse assunto porque é um assunto que sempre precisa estar pautado inclusive aqui na Câmara pelo vereador pela vereadora porque a gente nunca sabe quando vai chover de novo quando vai além do normal sem dúvida essa é uma preocupação minha como morador do Garcia não só do Garcia a gente sabe que é um local que nós temos que cuidar com relação a algumas construção a chamadas áreas de risco áreas de risco é lógico nós temos a Defesa Civil que vem monitorando isso que é importante também na questão da geologia isso é importante e o nosso papel o que que é? o nosso papel é fiscalizar orientar e legislar esse é o nosso papel de ajudar a nossa comunidade nessa situação também quero compartilhar com vocês lógico o período que eu estive no Distrito Garcia tive um papel muito importante também trazendo serviços para a nossa comunidade que é a emissão da carteira de trabalho identidade CETERB PROCON Praça do Cidadão Guia Transporte Animal então esses serviços carteira de identidade esse serviço nós temos para oferecer para a nossa comunidade do Rio Grande do Garcia esse foi o nosso papel sempre trazer mesmo com toda dificuldade Minoso fizemos um bom trabalho de ouvir a comunidade mesmo não tendo orçamento fizemos um bom trabalho na região do Grande Garcia Maurício Gol muito obrigado pela entrevista sucesso nos próximos quatro anos representando os blumenauenses aqui no parlamento eu quero aqui agradecer a TVL que é um canal muito importante tem um papel muito importante para a nossa comunidade falar dos serviços prestados de cada vereador importante mostrar para a nossa comunidade eu quero aqui agradecer os dois mil duzentos e trinta e um votos de dedicação de trabalho princípios na família você que me conhece sabe do nosso envolvimento eu também quero aqui desejar um feliz Natal e um ótimo dois mil e vinte e um Maurício Gol eleito vereador para a próxima legislatura em Blumenau com dois mil duzentos e trinta e um votos vereador eleito pelo PSDB foi o nosso entrevistado aqui no Fala Vereador o programa está terminando mas eu te convido para que você continue nos fazendo companhia um abraço e até a próxima a próxima A CIDADE NO BRASIL